Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Robin Hood, A Origem. E aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E aqui nesse filme a gente tem uma nova apresentação de uma história clássica do Robin Hood. E aqui a gente tem o Robin the Locksley, né, roubando dos ricos para dar para os pobres. É, como é uma história bem contada e já foram feitas várias produções mundo afora sobre Robin Hood, né, aqui a gente teria que ver se há algo realmente inovador ou incrível para diferenciar essa produção de 2018 e justificar a produção desse filme, né. Talvez não seja o caso. É, esse é um bom filme, ele é bem feito, né, só que assim, ele não traz muita coisa nova, ele não inova muito mesmo. Mas assim, uma parte muito boa é que ele prende a pessoa do começo ao fim. É, o filme ele tem algumas atuações boas, né, tem, claro, uma história bem interessante e mostra ali alguma química entre os personagens também, né. E várias cenas, como a própria do treinamento do Robin, acho que são cenas bem feitas, a gente já viu em outros filmes algumas cenas parecidas, então não deixa de apresentar um pouco de clichê, mas são bem interessantes de acompanhar. E a relação, acho que, do Robin com a Marian dá um clima bem gostoso para o filme. E a relação do Robin com o John também fica bem interessante. É, o filme, o que eu vou dizer, ele não tem nenhuma grande reviravolta em algum momento muito marcante, né. Mas ele é bem planejado e tem uma execução ok também, né. Uma parte que talvez decepcione um pouco é o fato de que o Robin tá mais ligado na Mary, mais apaixonado por ela, do que na causa da luta pelo povo, né. E em alguns momentos ali a gente sente que ele tá mais seguindo o que o John e a Mary estão fazendo pelo povo, do que realmente envolvido e apaixonado por aquela causa, né. E as atuações eu achei bem boas, a gente tem o Taron Egerton, que faz super bem o papel do Robin, acho que ele é bem carismático, né. E a gente tem o Jimmy Fox, que a gente adora, porém, assim, eu acho que em algumas cenas a atuação tá quase brega, assim. Parece que em alguns momentos, assim, tem algumas falas um pouquinho forçadas. Mas, assim, da metade do filme em diante eu acho que funciona melhor. A Eve Wilson, como o Mary, tá muito bem, né, dá bastante charme, assim, pra personagem. E o Ben Mendelsohn, ele tá muito bem, assim, no papel de xerife de Nottingham, mas em alguns momentos ele tá um pouco caricato, né. Então, parece que o personagem fica um pouco forçado em alguns momentos. E acho que a direção do Otto, o Baterst, acho que ele se esforça bastante pra dar um ar de ação pra esse filme. Acho que consegue ter sucesso em algumas cenas, mas acho que em outras não. Então, por exemplo, aquela primeira cena nas cruzadas, com flechas em câmera lenta e combate, realmente eu achei bem feito. Já em algumas cenas de perseguição com umas carruagens, eu achei que forçaram um pouco nos cortes excessivos. A câmera muito trêmula, muito movimentada, assim, e cortando de um personagem pra outro, acho que ficou cansativo e ficou até meio confuso. É uma técnica de ação que tá bem em voga, assim, no cinema, pra realmente dar um aspecto de ação, assim, pro filme. Mas, se não for bem executada, acaba dando esse aspecto um pouco cansativo, que acaba tonteando mesmo quem tá assistindo. Todo figurino em ambientação medieval, ainda que trazendo alguns aspectos futuristas, fazendo essa releitura moderna, estão muito bem feitos, tá bem interessante o visual e o figurino desse filme também, né? Então, pra quem curte esse tipo de filme de ação, com uma história clássica, como é a do Robin Hood, com essa pegada medieval, vai gostar desse filme aqui, né? Então, a nossa nota pro filme Robin Hood, a origem, é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho